Então, tá bom, acho que podemos começar então, né? Então, boa noite a todos, pelo planeta, pelo universo, vamos retomar o nosso ciclo de pelo menos uma palestra. Sobre o céu que nos alimenta, né? Na verdade, isso surgiu de um projeto que já temos, que eu tô realizando, né? Com alunos, inclusive, do mestrado profissional em ensino de astronomia, que é a relação entre sustentabilidade, mitologias nativas, que na realidade são cosmologias, e astronomia. Então, a ideia de que o céu, ele não é uma coisa lá distante, mas que ele chega perto de nós. E que nesse momento até tá chegando perto demais, né? O que eu tô falando já tá fora do plano da aula, né? Que a gente começou a falar do Davi Kupernal, e que o Davi Kupernal, Yanomami, que eu tava falando, que ele tem muitos conceitos na língua dele, que pra traduzir em português, ele tem que usar muitas palavras, enquanto que elas são expensas de modo sintético, Yanomami. Aí, numa das falas dele, eu notei que ele tava conversando, e alugando, sendo traduzido por alguém, e ele mesmo usou a palavra universo. Então, significa que essa palavra universo, ela é comum entre várias culturas, né? Entre uma cultura de origem europeia, que usa essa palavra universo, né? E que isso traduz perfeitamente o conceito Yanomami. Então, falando assim do céu que nos alimenta, tem esse livro dele, né? De novo, isso não é o que eu tinha planejado, vai lá. Mas, que é, que tem exatamente com essa ideia de segurar o céu, né? Ou seja, a queda do céu. Então, como que o céu, ele não tá mais numa distância segura em relação à terra, mas que ele tá próximo demais, e portanto, ele pode correr o risco de esmagar a terra, se a gente não fizer algo a respeito, né? Porque, essencialmente, segurar o céu faz parte dessa cosmologia, ou seja, você criar uma separação, onde você possa respirar, onde exista uma atmosfera. E, assim, dentro do alimento que vem do céu, eu peguei uma passagem bíblica, na verdade, pelas passagens, que se fala do Maná. É o Maná. O Maná que cai do céu. Amém. Né? E que o Maná, né? Ele aparece em dois momentos. No livro do Êxodo, em dois momentos. E lá, o Maná, ele foi o alimento que foi utilizado na caminhada dos judeus até a terra prometida. Na saída do Egito. Saída do Egito. E que alimentou durante quarenta anos. E isso se relaciona com qual que é a natureza desse Maná, né? Então, é uma coisa sutil. Né? Então, segundo o Êxodo, né? que descreve essa saída em detalhes, né? Ele é um floco. São flocos bastante finos. E são comparados à geada. Ou seja, eles aparecem durante a noite. E nos números. É comparado ao orvalho. Aí dá até mais detalhes. Tem que ser conduzido muito rapidamente. Se não, ele derrete. Como o orvalho, ele derrete. Então, nos dois casos, é um alimento que ele é sutil. Aí tem várias características interessantes. Em primeiro lugar, produzido durante a noite. Quando ninguém está vendo. Então, de um modo assim, miraculoso. E de um modo espontâneo. A coisa mais difícil do mundo, a gente criar condições para espontaneidade. Até brinco, dizendo assim, pode existir o teleporte. Mas o teleporte, se ele existe, ele é feito exatamente por um descontrole incalculável. O que é o teleporte? O teleporte, por exemplo, você pega o elétron e teleporta de um lugar para o outro. Como se eu estivesse aqui e o outro teleporte... Ele vai para outro lugar. Ah, aquela coisa quântica. Aquela coisa quântica. Então, muitas vezes se pensa assim que ciência tem a ver com controle. Mas você, isso é muito avançado, tem a ver com descontrole. E você deixar de perceber alguma coisa para que ela aconteça espontaneamente. Então, esse avalio, ele surge de onde? Ele vem do céu. Mas ele vem exatamente nesse espaço entre o céu e a terra. Por isso que eu falei, da importância de você manter os dois juntos, porém separados. Então, de onde ele provém? Como o avalio, como a geada. Então, muitas vezes no deserto, a gente não tem chuva. Porém, de manhã você percebe o avalinho. Tem até alguns insetos que usam isso de um modo deliberado. Isso aqui pode haver deliberação entre os insetos. Ou seja, se formam gotículas de água. Essas gotículas de água, que vêm direto da atmosfera, providenciam a água naqueles rios. Então, esse o avalio está ligado diretamente à cidade, algo espontâneo em influência celeste. Do mesmo modo como a chuva. E um astro que é central, nesse caso, é o sol. Ou seja, no sol, ele brilha de um modo abrasador no deserto. Porém, tem aquele momento muito interessante, que é a madrugada. A madrugada no deserto linda. Então, isso permite que o ar condense a sua unidade. Hoje em dia, numa perspectiva científica, a gente sabe que o ar tem água. E, numa perspectiva mais simbólica, o ar contém água. Ou seja, você tem uma mistura entre os elementos. E aí, no caso do sol, você tem a combinação de duas instâncias que são antitéticas. São antítese uma da outra. Que seria o fogo e a água. Inclusive, os símbolos desses dois, o fogo é na forma de um triângulo com o vértice para cima. Então, é algo que sobe. E a água é um triângulo com o vértice para baixo. Ou seja, algo que desce. E o que faz o sol? Então, numa perspectiva mais comum a nós, ele vai por água e produz nuvens que chovem. Agora, numa perspectiva um pouco mais sutil, ele produz o arvário. Então, existe aquele momento, que são alguns minutos, uma fação de uma hora, bem assim, que você vê aquele arvário brilhando. Então, aquele arvário que está conectando a luz do sol. Veja onde o corvário pode vir outras coisas, entre elas, o maná, por exemplo. Então, esse é um dos ensinamentos, um ensinamento alquímico. Tem cento símbolos para o sol, que você representa o sol por oito raios. Dois pares de raios, seja a vertical e a horizontal, eles são retos. Então, esse reto representa, essa característica de rádios, de radiação, algo que é reto, de luz. E outros dois raios, que são intermediários, dos dois pares, eles são linhas onduladas. Aí, reverte, inclusive, ao simbolismo da água, que a água é representada também alquimicamente por linhas onduladas. Aí, você vê o simbolismo do calor. Então, o sol, ele reúne, de um certo modo, e de um modo inesperado, o simbolismo da água e o simbolismo do fogo. E, de fato, ele é uma fonte da própria vida. Aí, você tem o simbolismo do orvalho, que aparece em plantas. Então, em particular, na cabala, por exemplo, você tem o orvalho de luz. Então, já viu, aprisionou esse orvalho lá de manhã, luminoso, aprisionando a luz do sol, a primeira luz do sol. Então, todos esses momentos de transição, eles são super importantes. Porque são momentos de fertilidade máxima. Então, tanto no nascer do sol, quanto no pôr do sol. A criatividade aumenta muito, né? Aumenta muito. Porque também você tem uma... As coisas estão variando muito rapidamente. Né? Então, a criatividade tem a ver com isso. Pode perguntar uma coisa? Claro. Não quero interromper. Aqui é para entrar no pé sempre, não. Porque aqui a gente viaja como se fosse... Como se tem água no sol? Eu entendi. Estou falando do simbolismo. Mas não tem, na verdade. É... Hidrogênio e hélio. Não, não, tem em toda parte. Hã? Agua tem, do ponto de vista físico, a água tem em toda parte. Inclusive no sol. Então, você tem as manchas solares, o sol é muito quente, Vamos fazer um preâmbulo astrofísico. O sol é muito quente, mas a temperatura média dele é de 5.600 graus. E a composição principal dele é do GML, mas também tem o ferro, tem os vários elementos químicos. O ferro é um dos mais abundantes, por incrível que pareça. Em alguns lugares mais frios, você tem moléculas. Que são esses lugares mais frios? As marchas solares. Tem temperaturas de só 4.000 e poucos graus. E a água é uma molécula, a H2O é uma molécula muito resistente. Então, nesses lugares você encontra água. Você encontra as linhas de água. Você identifica uma substância pela luz que é emitida. Então, nesses lugares você tem água. Mas o oxigênio vem da água? O oxigênio está preso na água. A história do oxigênio é uma outra, que merece ser contada também. Mas eu estou falando do ponto de vista simbólico. Ou seja, do ponto de vista simbólico, como o sol é a fonte da vida, também você tem um simbolismo, hoje de modo antitético e inesperado. Eu gosto das palavras antitéticas, né? É, dá uma pureza verdífice. Desde que fala paradoxal, eu vou falar paradoxal. Antitético também é interessante. Bárbaria ali, pela gente incorporar no nosso vocabulário. Então, você tem essa ideia de que existe algo frutífero no lavado, né? E mais, de que o céu, ele também é uma fonte de alimentos. Tanto que existe a ideia de que onde que, do paraíso terrestre, que é a imagem do paraíso, se a gente fala de paraíso terrestre, a gente não colocou um qualificativo? Colocamos. Então, significa que tem outro paraíso que não é terrestre, que é celeste. O paraíso terrestre, o que é? Ele é um jardim. O paraíso celeste também é um jardim, só que é um jardim invertido. Aqui, as raízes, elas crescem para baixo. Lá, as raízes crescem para cima. Então, nós temos os frutos que a gente corre desse lado. E aí, existe uma história de gente que tinha um espírito de devastação. A gente conhece gente com esse espírito, não conhece? A gente gosta de devastação. E que resolveu explorar, invadir e explorar o jardim do paraíso. Foi uma coisa bem no início dos tempos. Não tem a ver, inclusive, com a ideia de anjos caídos, tudo isso. Então, a gente que entrou no paraíso. Aquilo, depois de anjos caídos. Mas, seja como for, a história que conta é que cortaram as raízes das plantas. E o que significa cortar as raízes das plantas? O que significa que aquelas árvores que estavam conectadas ao Divino, ao princípio, a Deus. A gente não pode nem falar esse nome, sempre. O primeiro mandamento é não falar esse nome, está conectado com o céu. E você corta. Então, o sentido que você atribui a coisas que estão em cima, uma realidade independente do céu. Então, de um modo, das religiões monoteístas, isso seria um crime de idolatria. Você está criando ídolos, que são seres intermediários. Pois bem, um dos frutos dessas árvores, entre outras coisas, são os planetas. Quando eu imagino assim, maçã, na verdade, a gente imagina uma coisa redondinha. Poderia ser uma laranja, por exemplo. Mas é uma coisa redonda. Mas laranja também, um belíssimo símbolo do sol. Eu lembro assim, a primeira palavra que eu aprendi quando eu fui para a Turquia, no próprio avião, foi a aromossa se apresentando uma fruta e perguntando o que é isso. A fruta era uma lareja. Como eu não sabia o nome de lareja, eu falei tomate, que é tomate. Fabiano, porta-caro. Então, porta-caro é lareja em turco. Porta-caro. 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 Se tiver algum turco aí que deve ter, ele pode confirmar se cantou bem. É verdade. Ou não. Então, o... Porta-caro. Porta-caro, porta-caro. Porta-caro, olha, assim bem pronunciado, né? Ela era rindo da minha cara, né? Eu não sabia como era lareja. Sabia algumas coisas, mas não é esse ninho. Ela perguntou para você? Ela perguntou qual que era o nome, que eu falei Narsuyu, né, Narsuyu que é suco, suco de... Romano, Romano, exatamente. Que tem muito lá, né? Que tem muito, tem muito lá, tem muito lá, exatamente. Mas então voltando para os frutos. Os planetas, eles são frutos. E se você considerar os planetas sem as raízes espirituais deles, aí você está cortando o bem pela raiz. Bem? Tem que cortar o mal pela raiz? Você pode também cortar o bem pela raiz. Você está cortando o bem que... O que que significa? O que que os planetas querem dizer? Né? Então, numa astrologia tradicional, essa é a pergunta que se faz. Né? O que os planetas eles querem dizer? Né? E... Muito bem. E ocorreu assim um episódio teológico, já que ocorreu eu vou falar. Né? Porque o que que esse anjo faz? Ele coloca a estrela em movimento. Né? Você tem estrelas fixas e tem estrelas em movimento. Essas estrelas em movimento são planetas. Né? Ou seja, então você tinha uma cadeia. Deus, anjo, planeta. Aí no século 13, com os refinamentos teológicos, um bispo de Paris chamado Guilherme do Verne, ele declarou que os anjos não movimentavam os planetas, mas que os planetas eles tinham movimentos autônomos. Isso foi muito importante no desenvolvimento da cosmologia, da astronomia e assim por diante. Mas, tá ligado essa ideia de você separar, né, esses elementos celestes físicos das contrapartes espirituais. Né? E daí, naquela minha chamadinha, eu pus assim, os frutos dourados do sol. O que que é esses? Primeiro que eu tava pensando no sol o tempo todo. Né? Que é a principal fonte de vida na Terra. E esses frutos dourados do sol, em inglês, são Gator Golden Apple, Apple Sol in the Sun. Que é um conto de um autor que eu gosto muito, que é William Burling, que é um autor de ficção científica. O livro mais famoso deles são as Crônicas Marcianas. Né? Que é uma história da chegada do homem em Marte, que lá ele encontra inteligências marcianas, que infelizmente acabam sendo extintas pelo ser humano. Essa aqui é a história do livro. Estrela só desaparece. Nunca fica muito claro. Né? E esse fogo no sol significa aquilo que bififica a Terra. Então, é todo um conto que mistura poesia com ficção científica, que tem uma nave mesmo que vai pro sol. né? E que cita um Yeats, um grande poeta romântico, que tem uma longa poesia dele, um longo poema, né? Que é a canção de Angus o Errante. Né? Então, é Angus no Sun que faz buscas. Né? Então, o começo é assim. Né? Ele está percorrendo várias terras. Né? Todas elas desoladas ou escapadas. Aí no final, eu já conto o final, ele consegue colher. Né? Algo que vai dar, né? De novo vida a essa Terra. E esse algo são os frutos prateados da Lua e os frutos dourados do Sol. Né? Então, você tem todo esse jogo sempre do céu e Terra. Né? Então, essa ideia também remete àquela ideia dos... Você tem a maçã, né? O fruto do paraíso. Né? Que são duas árvores. Né? Uma do conhecimento... Uma da vida, outra do conhecimento do bem e do mal. Né? Que são as duas árvores do paraíso. São contos muito primitivos. Primitivos são os sensíveis mundiais. Né? E que sempre tem essa ideia de que tem uma certa duplicidade. Tem dois elementos, tem dois jardins. Né? Um terrestre e o outro celeste invertido. E os dois são fecundos. Né? Isso você encontra em muitas tradições. Na tradição grega, por exemplo, a gente tem os trabalhos de Hércules. Né? Um dos trabalhos de Hércules é ele ir atrás, trazer, né? Esse na realidade é o penúltimo trabalho. Né? Pior do que esse sonho para os infernos. Mas é trazer os frutos dourados do Jardim das Espérides. Né? O que que é ser espérides? O nome é muito interessante. Hésper. Hélène, que vem da Espanha. É aquilo que está a oeste. Aquilo que está do lado do pôr do sol. Onde o sol se pôr? É a terra do crepúsculo. Né? O grande problema é que ele não se sabia onde era esse jardim. Aí ele liberta o mais sábio dos titãs. Houve aquela guerra entre os olímpicos e os titãs. Os olímpicos nunca ligaram, ligaram muito com os seres humanos. Agora alguns titãs ligavam sempre com os seres humanos. Entre eles, Prometeus, que deu fogo aos homens. Então, Prometeus era o mais sábio de todos. Né? Prometeus é a terra dos deuses e dos titãs. Ele liberta e Prometeus diz onde que é o jardim das espéries. E por incrível que pareça, os jardins das espéries não são o oeste. Mas eles são o norte. Porque lá no norte é a terra do crepúsculo permanente. Porque você... Aqui a gente vê o sol se levantar. Lá no norte você vê o sol da boca. Então, não é verdade que você tem a noite de... De fato, isso não é. Que você tem a noite de seis meses. Porque o que você tem é o sol abaixo do horizonte. E aquela luminosidade que você vê quando é tipo uma sete e meia da noite. Tem uma luminosidade. Ou seja, o sol ele sobe, mas não a luminosidade. E essa ilha também é chamada ilha dos bem-aventurados. E lá que ele vai e recolhe, né? Essas maçãs ou esses frutos. Então, ele é tão nesse lugar. Ele precisou da ajuda desse titã, né? Bem-vindo com a luminosidade. Para que ele realizasse seu décimo primeiro trabalho. Então, os frutos do céu, em primeiro lugar, são dois. A maior parte da matéria vem da terra. Só que o tempo e o espaço vem do céu. Então, o que que fornece o céu? O crônus é o tempo. É filho de urânios. É o céu. E o primeiro dom é o tempo. Então, tanto que o regente da ilha dos bem-aventurados. O regente da ilha dos bem-aventurados é Saturno. Então, o regente da ilha dos bem-aventurados é Saturno. Entre outras coisas. E é dado o tempo. O primeiro tempo que é dado é o dia e a noite. O segundo tempo que tem a ver, simplesmente observa a rotação dos céus. E mesmo se não houvesse o sol, você veria o céu rodento. E aí você saberia que existe uma sol que leva 24 horas. Depois, hora e detalhe depois. Aquilo completa um ciclo, um ciclo do período. Esse é o primeiro período mais fundamental. Depois, há vento ou sol. Uma vez que o sol seja criado. Não necessariamente o sol existe sempre. Ela tem origem. Aí você tem o ano. O segundo período de tempo. Aí depois surge a lua. Que dá origem a um mês. E agora, se você começa a prestar atenção. Mas com nada. Podem ser os astrônomos. Mas podem também ser os profetas do segundo dom. Os profetas do segundo dom. Naquela região do sertão. Eles adivinham as estações. Adivinham se a estação vai ser seca. Se vai ser úmida. E todos os ciclos que eles pegam são ciclos de ventos. Ou seja, além do dia. Do sol e da lua. Vai surgir o primeiro ciclo. Que é Vênus. E o ciclo. É aquele ciclo. Ela. Os estados entre Vênus. No pão do sol. E Vênus. Antes de nascer do sol. Atualmente a gente está vendo Vênus. Porque Vênus está junto com o sol. Daqui a pouco. Daqui a algumas semanas. Daqui a algumas semanas. A gente vai ver Vênus como Vésper. Como a estrela Vespertina. E esse ciclo já é mais sutil. Não é qualquer um que percebe. Precisa ser observado a tempo. E ligado às forças da natureza e do espírito. Como os profetas do servidor. E esse ciclo levando oito quintos. Do ano. Ou seja, 1,6 anos. E Vênus é essa estrela ultra brilhante. O astro mais brilhante do céu. Depois do sol e da lua. Aí depois tem um outro astro mais brilhante. Que agora a gente vai ver. Júpiter. Que ele está ardendo. Agora. Inclusive se vocês quiserem ver. Aqui está Júpiter. Vocês esticam em palmas. Tionômico. Aqui está Júpiter. Um pouquinho aqui para cima. Aqui está Saturno. Sempre? Não, sempre não. Sempre eles estão juntos? Não, não. Eles vão variando o tempo todo. Nesse momento eles estão pertinho. Se você for a praia. Agora você faz isso. Isso. Qualquer lugar. Vocês que estão aí na Chapada. Vocês que estão aí na Bahia. Vocês que estão aí em Portugal. Fazendo o mesmo truque. Vocês vão ver. Essas coisas vão fazendo com que eles são. Como o nosso Engos. O Errante. Eles vão errando no céu. Não tem uma posição fixa. E por isso mesmo eles definem outros ritmos do tempo. E cada um desses ritmos é um bom. Ou seja, a gente tem o Cristiano primeiro. Que é o dia. Depois nós temos o outro ritmo. Que é o ano. Aí nós temos o mês. Aí Vênus já aparece outro ritmo. Que é esses 1,6 anos. Nesses 1,6 anos. A gente já fez. Já deu uma aula sobre isso. Vênus vai trazendo uma estrela de 5 planos. Dá pra ver isso. Porque 8 quintos. Então pra dar uma coisa inteira. Se multiplica por 5. Então 5 ciclos de Vênus são 8 anos. E a leste. Traçar a estrela de Sinatomas. E depois tem ritmos mais sutis. No país de Júpiter. Júpiter são 12 anos. Aí tem Marte. Marte são 12 anos. Nunca exatamente. Não é exato. Sempre tem uma pequena diferença do que é um outro ritmo. Né? Então você tem uma pequena de ritmos. E outra coisa que você define também. Direções. O norte e o sul é a primeira direção. E depois o leste e o oeste. As direções são definidas astronomicamente. E isso por muitos povos. Então por isso se diz que os astros. Eles inclinam mas não obrigam. Né? Porque. Isso tem. É como os pitagóricos. Né? Os pitagóricos são aqueles que inventaram o ocidente. Entendeu? Se tem alguém que inventou o ocidente. Tem muita gente boa trabalhando ao mesmo tempo que pitagóricos e outros lugares no mundo. Buda está trabalhando na Índia. Lao Tse está trabalhando na China. E Pitágoras está trabalhando na Europa. E também tem gente boa trabalhando nos Andes. E no atual México, Honduras. Foi tudo no começo de uma região única naquela época. Nessa época. Século VI antes de Cristo. Esses. Essas coisas que são meio matemáticas, elas podem ser meio esotéricas. Né? Então. Mas. Ou seja, isso que eu falei, quer dizer o seguinte. Né? Os astros inclinam mas não obrigam. Os astros inclinam. No sentido que, ao contrário da que se pensa. Astrologia. Estou falando sempre de astrologia porque nessa longa história. ela não é estritamente determinística. Mas ela exatamente avisa você suspender, né? Você suspender os condicionamentos terrestres. Né? Do ponto de vista da Terra, a gente pende ou para um lado ou para o outro. Então, isso se chama uma dualidade. Né? Esquerda e direita, por exemplo. Mas se você olhar do ponto de vista mais fundamental, o que que é esquerda e o que que é direita? O que que é leste e o que que é oeste? São lados. Não são direções. Então, um dos segredos da astronomia e dos pitagóricos é distinguir o lado de direção. Mas que também os nossos golemias sabem disso. E qualquer um que observe a natureza sabe. Eu vejo o sol nascer, eu vejo o sol se pôr. Ao longo das semanas, não vai nascer, não vai se pôr no mesmo ponto do horizonte. Ele vai mudando, vai oscilando. Então, aquilo que achava que é uma quantidade muito bem determinada, que é o lado, não é. O que vai ser determinado é o leste e o oeste. Só que tem coisas que são bem determinadas, sim. Que é o máximo em direção ao sul e o máximo em direção ao norte. E esses são dois pontos bem determinados. Então, por exemplo, agora, nós estamos naquele período do ano, que o brilho espelho sul está caminhando para o verão. Então, se observar o nascer do sol ou pôr no sol, ele está cada vez mais ao sul. Então, se eu olho, por exemplo, o nascer do sol, você pega um globinho. Usar um globinho terrestre, que tem o norte para cima, o sul para baixo. Eu vou fazer desse lado. Pronto, senão fica invertido. O norte para cima, o sul para baixo, o leste, aqui para a direita, o oeste para a esquerda. A direita, aqui. Mas, você sentiu. Então, você vai ver assim que, quando você gira. Se você olha e vai para o leste, você vai ver muito bem definido o nó. Faz isso com a globinha, que eu falei. Você tem a cadeia, todo mundo tem a globinha. Então você vai ver assim que a sua direita, mesmo o sol nascer, você vai ter o sul e a sua esquerda vai ter o norte. Isso leva para qualquer ponto da Terra. Essa imagem do globo, você já tem esses pontos extremos, que são os chamados solstícios. Uma oferta que você tem disso é a possibilidade de renascimento. Porque se você ver o sol, suponha que você esteja no hemisfério norte. O sol está indo cada vez mais para o sul. Aí você fala, o dia está ficando cada vez mais curto. Epa, vai chegar uma hora que o tamanho do dia vai ser zero. O sol está ficando velho. O sol está ficando velho lá. E aqui as direções abertam. Então o que você faz? Você constrói um túmulo. Existem construções hiper-antigas. As mais antigas estão tanto na parte, naquela parte bem oeste da Europa, quanto no Rio. Que são túmulos cuja entrada aponta exatamente para o lugar do horizonte onde nasce o sol no solstício liberto. Porque foi nesse momento em que a vida ela venceu a morte. Que volta. Que volta. Exatamente. Não vai morrer. Vai renascer. Vai renascer. É esse momento que é o momento do conhecimento. Tem a ver com a Páscoa isso? Não. Não. A Páscoa é outra história. Não tem? Não, ela não. Porque a Páscoa tem a ver com Wicked Lost. Que é um ponto intermediário de água. Tá? A Páscoa é diferente. Ela tem a ver com o ano novo. Tá. Mesmo. E... Mas então voltando. Né? Você então tem essa possibilidade de você superar os condicionamentos irrestres. em que você vai com o trabalho da precisão. Ou seja, não existe só um lado ou outro. Existem várias direções. E assim você pode estabelecer certas direções. Que elas não são opostas de você. Se como solstice não é. Né? Eles fazem um ângulo de um lado ou de outro. Então seu número ele fica muito mais rico. Do ponto de vista prático. Você pode utilizar isso para determinar épocas infantis, por exemplo. se você for um povo sedentário. Se você for um povo nômade. Você pode, né? Pela observação dos céus vão ficar. Quando que vão chegar certos animais. Em direção que você tem que se deslocar. Tá? Então, um dos dons que a astronomia ela dá. O que os céus dá. O que os céus dá. É também este. Você irá em todo lugar. Se você quer se deslocar. Né? Às vezes você está durante séculos em um lugar. Você precisa de se deslocar. Aí você vai utilizar a guia das eleições. As primônicas. Para fazer isso. Nesse sentido. É que os céus. Eles são um dos frutos dos céus. Eles são conhecimentos. Eles são ciências. Então por isso que é esquisito. A gente vê em Dante. É um livro de Dante. que é o Convito. Convito. O que que é? É um banquete. Na verdade ele está trabalhando com um banquete platônico. O que que você traz um banquete platônico? Você discute o que é o amor. Ou o que é eros na verdade. Aí o banquete platônico é a discussão sobre seis pontos de vista sobre eros. Né? Ou seja. O que que é eros? Aí você tem o jogo entre dominação e submissão. Que é Urixíma. Porque isso aqui é o médico. Né? Então ele vem desse ponto de vista mais dual. Aí tem um outro ponto de vista que eros é o primeiro dos deuses. Outro ponto de vista que eros, né? Que no caso o Círio Cúpido é o mais recente dos deuses. Outro ponto de vista que distingue as duas verbos. A pandêmia e a urânia. Outro ponto de vista que esse sim, né? O de Sócrates, que você tem que eros é uma combinação de poros e de pênia. Poros é o deus da abundância e pênia é a deusa da penulha. E outro que é o mais profundo é que é o tema do andrógeno. Né? Então que é o sexto ponto de vista. E aí, o convito de Dante, ele fala, céus são ciência. Na realidade, como que ele entra? Ele vai entrar no nosso protagonista da noite, que por enquanto tem visível. que já vemos que está junto do Sol, que daqui a algumas semanas vai ser visível com Vésper, a estrela da escritinha. Ele está falando de Vênus. Então, para falar de amor, ele fala de Vênus. Ele chega lá e fala, mas o que são os planetas? Ele fala que os planetas são ciências. O que são os céus? Os céus são ciências. Então é o que a gente vai ver hoje. Né? Se a gente conseguir ficar acordado até um pouquinho mais tarde, a gente vai ter três planetas. Né? Vai ter o Júpiter, que é o mais brilhante, vai para cá um pouquinho Saturno e Marte vai estar nascendo. Hoje. 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 A gente vai ter que avanar alguns dias para ele aparecer. Então vale a pena. Por enquanto, ou allowed cheio em casa. Já era. Por enquanto, está tudo vermelho que ele nasce. L الن cenro Honestly. Então. E para que serve uma Universidade? E aairy gera uma ciência… порany uma ciência… serve pra unir. Então, os planetas são símbolos. feeatos? É um movimento que dá as duas coisas, uma para perto da outra. O sim, o bônus, se você pega essa palavra, o sim é junto, o próximo, e o bônus é o movimento. O diabólos faz isso, separa. O símbolos faz o contrário, junto. E o símbolo principal é a união do céu com a terra, que também tem os dois limitados, adequadamente separados, mas tem um ponto onde eles se unem, que eles unem, e que nos circunda a todos. Por isso que as meditações são realizadas, ou quando o sol está nascendo, ou quando ele está se pondo. Então, é um momento especial. E você tem duas neuras, inclusive, que é a despertina e a mafetina. Dependendo do ponto de vista, uma tem mais importância do que a outra. A Vênus, a despertina, ela vai, a primeira estrela que aparece quando o sol está se pondo. Então, o sol vai embora, Vênus toma conta do céu. Agora, a Vênus, como a matutina ou a estrela d'alva, é interessante porque as pastorias saem, saem bem cedinho. Então, ela na verdade é a última estrela que desaparece. É. Entendeu? Ou seja, tem um sentido de algo que é o primeiro aparecendo na noite, e o outro que está anunciando, de uma hora até meio lancólica, que a noite, ou que está com promessa, que a noite ela vai desaparecer. Então, talvez, se eu tiver que fazer uma aula química, eu posso então prestar atenção na vez que ele nasce, porque dali a pouco vai nascer o sol, aí eu corro para conectar o meu urvalho, ou a geátrica, que se formou durante a matrícula, mesmo que eu esteja no deserto. E tem desertos gelados. Essa temperatura sobra abruptamente durante o dia, mas a noite é abaixo de zero. Essa forma é o geado. Então, tem essa situação aqui no deserto, por exemplo, e atacama ou engobe, é desse jeito. Então, se formou uma geadinha, muito sutil, como se formou em Marte também. É um geado muito sutil. Então, eles são esses símbolos. E também, os céus, eles são mitos. Aí, mito, a perspectiva que a gente deve adotar, é antropológica. Ou seja, que não houve a passagem de um momento que o homem vivia no mundo mito e ele passou para o mundo racional. Não. O homem sempre foi racional. E essa ideia de que racionalidade e mito estão juntas, estão na palavra mitologia. Você tem algumas coisas que são aparentemente contraditórias. mito de um lado e de logos, que é de lógica, e a palavra de outro. Mas, na realidade, o que é mito? É a própria origem da palavra em grego. Isso aparece na Elíada. Nita é a palavra convincente, a palavra persuasiva. Ou seja, não é qualquer palavra que é persuasiva. Mas, aquela que é persuasiva, é mito. Então, ele sempre deve procurar refinar a arte da palavra, de modo que a nossa palavra seja persuasiva. Porque é uma arte que é ligada a Vênus. Vênus rege a ritórica. O que é a ritórica? Aquilo que torna as coisas velhas. Que fritifica. Então, cada planeta, ele é associado a uma ciência. Então, por exemplo, a lógica e Mercúrio, a gramática e a Lua. Então, a retórica e a Vênus. Aí, quando a gente faz essa associação entre mitos e palavras e discursos aqui em casa. essas três que eu falei, são os planetas que tem o ritmo mais rápido. Lua, Mercúrio e Vênus. Então... Muito bem. Muito bem. Os homens, em termos dos tempos, pensaram igualmente bem. Esse é o Elie-Strauss. Então, isso remete para várias... tradições. O conhecimento tradicional. Que eu nunca imaginei pelo oposto a chamar do conhecimento científico. O conhecimento científico é porque tem um pergunte, por exemplo, que várias tradições conversam entre si, por exemplo. A base, a Pitágoras e a matemática. É uma tradição muito antiga, na verdade. Está ligada a uma tradição, inclusive, de navegantes. Existia no Mediterrâneo, mas existia também no Oceano Índico. Então, para vocês, de um lado para o outro, você precisa ver as estrelas. Precisa ver o Sol. E aqui, uma referência assim que eu faço é da minha aluna Jéssica, na terra que eu venho sobre isso, aquele colibri, que é da imagem aqui. É a constelação do colibri. Então, é uma arte que ela fez com a constelação Guarani do colibri. Achei assim, extremamente bonita. E o fundo é a Via Láctea. Porque várias as constelações, tudo aquilo que é mais interessante fica perto da Via Láctea. Então, isso é um traço de várias tradições da América. A força que elas dão à Via Láctea. Então, por exemplo, o Museu do Sul, ele é relativamente perto da Via Láctea. O Alf e Beta Centauri, que são os olhos da onça, também perto da Via Láctea. Eles não estão na Via Láctea. Eles não fazem parte? Não, não. A Via Láctea tinha uma direção. Ah, tá. Mas é aquela faixa leitosa. Eu nunca vi. Ah, vale a pena ver. É que precisa ter um céu muito limpo. É só para o interior. É a melhor época. Não, o Curdeiro do Sul. O Crivela do Sul. Crivela do Sul. Isso, uma mancha branca que corta o céu de cada árvore. Se for uma praia assim pouco iluminada, mas o melhor lugar para ver é o lugar do interior com pouca iluminação. Por exemplo, chapada. Dá para ver tudo. Dá para ver tudo. Tudo, 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 tudo. Fazer uma coisa na chapada, não é? Sim, sim. Então, os Guarani, por exemplo, aquela constelação, eles usam a Via Láctea como uma sequência de personagens de luta. E você tem uma sequência que é uma sequência que você dispõe para uma outra história. Uma coisa atrás da outra. E quem dá o fio condutor da história, dessas palavras eficazes, são eficazes para você fazer o plantio, para você fazer a guerra, para você fazer várias atividades. para você saber quanto é que é a hora de você sair daqui do lugar. Então, que as coisas estão desandando. Então, é a Via Láctea. E os pontos cardeais são deuses. Então, o primeiro ponto cardeal que a gente tem é essa vertical. o Zêis, quando eu olho para cima. Aí, nessa direção, você tem Yen De. Yen De que é o pai. Yen De que é o pai. Na direção norte, você tem Jacairá, que é a deusa das brumas. Das brumas, da nebrina. Cairá. Jacairá. 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 Então, você tem a divindade das brumas. Porque as brumas, a nebrina, são esses corpos. Então, isso lembra um pouco a ideia do orvalho. É aquela nebrina que cai. Então, traz aquele vigor. Dificante. Na direção oposta, isso é na direção sul. Então, na direção norte. Na direção sul, você tem Nyam Du, que é o sol. E que é a própria palavra. Nyam Du, que é a origem do tempo e do espaço. E são essas direções. O leste no oeste, aí você tem uma direção, o fogo sagrado, que é a direção leste. Né? E na direção oeste, você tem o fogo, que é a água. É água com todos os seus aspectos. Inclusive a água celeste, que é a chuva, o raio, o trovão. Né? Né? Os pontos cardiais, dentro da tradição guarimí, ou de alguns guarimíes, porque na realidade, é muito complexo. Né? Alguns grupos tem, alguns convites e deuses, outros, outros. São deuses também. Ou seja assim. Então, aqueles que organizam o nosso espaço. São deuses. São deuses. E tem um astrônomo brasileiro, que morreu recentemente, que é o Germano Alfonso, que era do Paraná. E que ele é descendência guarimí. Então, ele velho, ele aprendeu guarimí, exatamente para estudar a astronomia guarimí. E como eu falei, não dá para dizer que é pré-científico, porque não é. Eles são, tem conhecimentos empíricos muito precisos. Mas sempre ligados às raízes espirituais. Né? E, algo assim, é esperado, que a gente tenha direções de espaço, que sejam deuses. Né? Eles morrem em tempo. Tanto que algo que é escuro histórico, que a gente encontra em muitos povos, é o gnomo. O que é o gnomo? É uma vara que você coloca, ou um monumento de pedra, que você analisa, né, a posição de nascer do sol ao longo do ano e a sombra. A sombra que diminui, ela germina até o ponto mínimo e esse ponto mínimo no meio-dia. Né? E, só que a direção dela, isso vai variando ao longo do ano. Esse ponto mínimo, ao longo do ano, sempre se mantém na mesma direção. Essa direção é norte-sul. Ela é a alma invariante. O leste. Agora, o leste, a direção da nascer do ponsulador, vai mudando. Então, você precisa ter um conhecimento cosmológico, uma capacidade de observação muito acurada, para saber que a posição do sombra, como um dia, ao longo de qualquer momento, vai ser sempre a mesma para dar a direção norte-sul. O comprimento da sombra pode variar, mas a direção é a mesma. E, mais, eles não são como eles colocam os pontos extremos, que são os solstícios. E, no meio da masometria, da bissetriz, que a gente chamaria, se coloca o leste-oeste. Então, assim, essa é a precisão matemática, junto com o conhecimento do divino. Esses poucos são deuses. Então, acho que essa é uma missão que cabe para nós. Algo interessante da tradição do Guaraníquim, a gente tem aquele nome da Lua, que é Jacir. Agora, o sexo dos planetas sempre está no planeta, de um lugar para o outro. E, primeiro, é que muitas vezes você não tem todos os planetas. Mas, você tem os planetas, o planeta mais importante que é a Vênus. Então, tem muitas cosmologias que você tem. O Sol, a Lua e Vênus. E, mais, que é o bichinho. Aí, vocês têm duas Vênus, né? Que são a Vênus, no pôr do Sol, que é a Vésper, e a Vênus, a Martina. Então, são considerados planetas distintos. Então, tem muitos lugares, por exemplo, que a Lua é Olua, né? Então, tem um dos mitos que são entre os Timbó, tem Olua. Envolve sempre aquele tema do incesto, né? Aí, tinha a Deusa, que o Lua, que era um rapaz, né? A tia ali era apaixonado pela tia, e se encontrava com a tia à noite. Então, tem a história do Lua Noite no túmulo. E também aparece na história de Elos, o psiquí. Aliás, é interessante, porque essa é aquela versão de Elos, que Elos é o mais jovem dos deuses. Ou seja, o mais inconsequente, o mais bobão, né? Que sempre se esconde nas saias de Apodite, né? E tem essa história do Amante no túmulo, porque... Só fazendo um parênteses, que eu lembrei. Do tema do Orvalho. Porque a psiquê, se diz que a psiquê era a mais bela das humanas, e nasceu de uma bota de Orvalho. Você sabe, de um nascimento miraculoso. E, numa época, ela era adorada como a segunda de Elos, a segunda Afrodite. É claro que Afrodite não aguentou essa história. E mandou Eros flechar aquele Eros cumprido com a flecha. Esse Eros daquele Eros do Mundial. Eros que é o Eros do Moralho, é completamente diferente. Mandou flechar. Só que, quando ele viu, sentir, ele ficou apaixonado. E, em vez de flechar, levou para um lugar, afastado das irmãs. De novo, é o tema das três irmãs. Tem duas irmãs que são mesquinhas e uma irmã que é maravilhosa. Então, levou a irmã para um lugar e a gente se encontrava à noite. E, de vez em quando, as irmãs iam visitar. E ele falou, mas ele está dormindo com um monstro. Como você não sabe se ele vai ver a cara dele? Aí, tem a história do candeeiro. O candeeiro, ela acende. Aí, quando ele está dormindo, ela acende o candeeiro. E ele falou, mas ele é muito lindo. Aí, ele sai com outro. Porque ele não podia ser visto. Aí, foi se esconder no rabo da saia da mãe Aflidite. Aí, o homem de novo. Quatro emissões, etc, etc. Ela se tornou, no final das contas, conseguiu todas as quatro emissões e se tornou uma deusa também. Mas, temos um desviado do assunto, que é o visitante doutor. Então, em uma das versões, é o Lua, que se encontra à noite com a tia. Um cesto. Aí, de novo. O cara deve ser um monstro. Quem será que está fazendo isso? É o velho da clima. Deve ser um cara muito feio. Isso. Então, comigo, então, a noite, ela pega uma tinta de gelipá e coloca no rosto dele. Aí, no dia seguinte, ele descobre. Aí, você expulso. Ele tentou lavar. A noite, quando ele viu que ele estava com aquele negócio, ele fugiu da tribo. Ele tentou lavar no rio. Não conseguiu. Foi descoberto. E aí, foi expulso para o céu e virou uma Lua. E é por isso que a Lua é cheia de marcas, que é do gelipá. E mais. E é por isso que a Lua fica sem aparecer durante os dias que se amolou. Porque ele estava com frio, lavando o rosto. E nesse período, os Timbés, eles não podem fazer nada. Não podem plantar, não pode nada. Exatamente porque aquele período, onde aquela potência não está escondida. Agora, os Guarumim tem uma outra história também. Mas aí, no caso, ele envolve a Lua. Você vê como tem coisas que se perdem no mito. Nessa história, a Lua é um homem. E é casado com Vesper, que é a estrela vespertina. Então, o que acontece? Vesper nunca envelhece. Ou seja, Vesper nunca envelhece. Vesper nunca envelhece. Então, agora, a Lua, ou Lua, envelhece. E vai ficando mais gordo com o tempo. Então, primeiro apagar. Então, tem aquele simbolinho que você já deve ter visto. E você tem aqui a Lua, com um crescente, e tem uma estrelinha. Essa estrelinha é Vênus. Essa Lua crescente é a primeira aparição da Lua. Que aparece como um sujeito magrinho, tudo isso, bonito. Imagina que passa o tempo, você deslocando, e ele fica cada vez mais gordo. Até o ombro morre chega. Então, essa aqui é a história daquele simbolinho. E nesse momento, a gente está voltando para a Luz. Eu entendo assim, do ponto de vista, simbólico até. Por que a gente fala da Terra e dos Céus? Eu não sei exatamente como explicar isso, mas eu entendei uma história. A história que eu entendei é que todo o nosso simbolismo é baseado em cabeça e pés. Então, os nossos pés, eles caminham no chão, na Terra. E a nossa cabeça, ela vai para qualquer lugar. Ela vai para o chão, vai para o horizonte ou vai para o céu. E vai inclusive para a Lua. Que eu acho que é o mais próximo de nós. Então, de fato, até o momento, a gente não pôs os pés em outras terras, exceto na Lua. Mas a Lua aqui não é um bom exemplo, porque é um lugar muito estéreo. Mas, pelo outro lado, uma das fotos mais famosas da história é daquela única pegada do homem na Lua. Eu gostaria que vocês fizessem, depois vocês retornam para mim isso, tá? Quais são as fotos mais famosas da história? Eu gostaria de saber que eu, por exemplo, até aquela lasse do soldado americano beijando a francesa no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, agora eu queria saber de outras fotos. O chinezinho na frente do... na praça do Papá, seleciona a frente do tanque. Isso. Ou aquela menina queimada de napalm. Pensei, né? Na menina de napalm. É até o nome da foto, né? Exatamente. Ou aquela moça afegã com os olhos muito grandes. Então, tem várias fotos. Menino morto, não. Ou refugiado, menino, bebezinho refugiado. Pois é, 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 é. Ou é da Síria, né? É da Síria, né? Exatamente. É difícil encontrar uma foto que não seja triste. É verdade. É difícil. Acho que a maior parte são fotos tristes aí. Mas a gente esquece de fazer isso. Também tem isso. São mais marcantes as tristezas aí. Então, deve ter essa foto que ele não pegava. É uma foto feliz. Outra foto que ele disse é o nascer da Terra. Que é aquela foto que foi tirada na Apolo 8. Não, a Apolo 8 desceu. Apolo 8 foi a primeira que levou astronautas para habitarem em outro mundo. E foi aquele primeiro momento que eles viam a Terra nascendo da Lua. Que é exatamente o contrário de escrever a Lua nascendo sobre a Terra. Que, inclusive, o Caetano canta naquela música dele, que ele viu aquela foto quando ele estava prisioneiro da ditadura militar. Só que, naquela foto, deu um ar. Estão lembrando de alguma foto que viu, tá? Estão lembrando da letra do Caetano, que ele fala que vi as tais fotografias onde apareces inteira, porém não estava nua, mas sim coberta de nuvens. Isso, exatamente. Veja lá. É a música da Terra. Que é aquela Terra. 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 Mais distante. O errantes. O navegante. O navegante. O navegante. O navegante. Então, sempre tem esse tema do errantes. Né? Então, acho que nesse momento a gente, é interessante que nesse momento a gente está voltando para a Lua. Né? Mas na verdade a gente tem mais além. É lugares que a gente possa colocar o pé. Né? E é interessante que as primeiras missões eram missões Apolo. Agora, o nome das missões são Ártemis. Exatamente. Ártemis que é a irmã gêmea de Apolo. Né? Que estava assim, né? Perdão? Diploporto. Diploporto, basicamente. Né? Porque... Uma coisa seria uma retomada. De chegar na Lua. De chegar na Lua. Mais de 50 anos depois. Né? Você passou mais de 50 anos, né? 2019. Fez 50 anos. Então, vamos ver agora, né? Que rumos. Que rumos. Nós vamos estudar. Curioso que agora que de repente a gente, como a humanidade vai chegar na Lua de novo, nós estamos perto de uma crise dos bicis cubanos. A gente estava vivendo. De novo. A gente estava vivendo, assim, no período de retrocesso, não é verdade? Grande. Mas a tensão que existia naquela época, ela está... parece que a gente está revivendo... Então, houve uma retombada agora. Né? Mas essa volta não é uma volta para você progredir? Sim. Progredir. Esse retrocesso não vai dar a Lua. É. Mas é interessante as coisas que ele falou, porque essas coisas acontecem em momentos muito complicados. Então, naquela época de 68, 69, né? Tudo de ruim estava acontecendo na Terra. Ah, não pior do que na segunda guerra, né? Não pior do que na segunda guerra. Ou na primeira guerra. Porque, na verdade, é uma reedição. Né? Porque você tinha a guerra fria. Assim. Exato. Mas, de fato, isso que você falou é um elemento muito bom. Porque tem o neurocientista Stephen Pinker, né? Que ele chama, né? A guerra fria de a grande paz. É verdade. Porque foi um momento que você tinha o equilíbrio. É. Que você tinha o equilíbrio que ninguém ousava mexer no outro. Era a guerra impotencial. Exatamente. Exatamente. Evitando. E você evitava ao máximo. Né? Que ele chama, na verdade, de alonga a paz. Eu acho. Agora está um momento parecido mesmo. Agora está um outro momento. Todo mundo tentando manter a paz. Exatamente. Embora, está tendo um convívio absurdo da força, né? É. Em outras partes do mundo, né? Então, aí são os ritmos dos planetas. Então, eu quero saber que maná que está sendo oferecido agora. Olha, porque uma coisa interessante a respeito da história do maná também é essa. Porque era uma coisa muito frágil. Porque ele surgia toda manhã. E se deixasse de surgir o mundo, né? Ou seja, então, você tinha um elemento assim de esperança. E a esperança mantida por um pouco tempo. Foi mantida durante quarenta anos. Eu não digo que a gente vai manter a esperança agora. Agora por quarenta anos. Tomara que não. Tomara. Tomara que sim. Tomara que não precise, né? Que não precise manter por quarenta anos. Que não precise de quarenta anos. Mais quarenta. Entendeu? Ou por mais trinta seis, né? Ou por mais trinta seis anos, né? Ou por mais trinta seis anos, né? Ou seja, então você tem assim uma renovação de algo, né? Mas existe um mecanismo celeste. Que nesse período que é período do deserto. Mesmo que seja deserto. Existe algo que é fornecido todo dia. E a questão é qual foi o andar nesse momento de verdade. A gente pode fazer outras perguntas também. A gente tem cedo agora. Muito bem que é isso gente. Muito obrigada. E vamos discutir. Eu queria saber sobre as fotos bem aventuradas. As fotos bem aventuradas. As fotos alviçareias. Isso. As boas fotografias. Boas fotografias. Tem muitas com certeza. Tem. Com certeza. Ah, tem uma foto, tem uma foto que... Que eu vi que eu achei uma coisa muito legal que é... É uma foto da serra lá do Piauí, lá onde tem as imagens, que parece que é considerada a primeira representação de um beijo. Ah, isso é fantástico! Isso eu não conhecia! Você faz parte do grupo Alquimistas? Sim, eu mando lá. Distribui o grupo. Não tá? Mas depois eu passo pra vocês. Eu te adiciono, tá bom? Não lembro que já adiciona no grupo Alquimistas. Alquimista, vambora. É porque se auto-organiza. Autopolhesa, né? Durante a noite, chove, orgeado, orvalho. Não tem chuva. Orgeado, orvalho, tem. Tem auto-organiza. Mas é incrível, porque os... Esses incertos... Eles tem isso. Faz uma casquinha de orvalho. Eles bebem aquele orvalho. Ou seja, não tem água. Mas atmosfera tem. Coisa muito rapidinha, né? Fazendo um link com o Pedro, que é músico, né? Que a gente ouviu aqui do professor. Ela é uma bobagem, mas bastante simpática, né? Coincidências significativas. O professor contava a origem da expressão da palavra Yamandu. Sol, né? Yamandu, exatamente. Yamandu Sol. Eu lembrei-me, assim, há muito pouco tempo que eu fui a um show do Yamandu Costa. Grande Yamandu Costa, brasileiro maravilhoso, né? E olha que interessante. Eu enxergo mal, né? Eu estava de longe, assim, com o Yamandu tocando, né? No alto do palco. E ele é uma figura incrível, né? Ele é redondinho, né? Gordo com violão, assim, ao ventre, né? E ele tocando, né? O violão, assim, ao ventre e tocando de forma muito intensa, né? Porque ele é muito intenso. E aí eu registrei aquela cena e depois eu fui escrever um poeminha pra ele. Não é que eu gosto de fazer essas coisas. Exercícios, assim, né? E aí eu chamava o Yamandu de um planeta bebê. Olha só! Ele tocava como um planetinha bebê. Porque ele é. Cimento do sol. É. Você tem essa? Tenho. Manda. 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 Tem coisas assim extraordinárias nesse canto. Manda. Porque você olhando ele de longe, ele parece um planetinha bebê, assim, se mexendo com o violão, né? E o Pedro que é músico, né? É. É uma percepção, assim, né? É no campo do simbólico. Sim. Mas não deixa de, né? Aquela figura silhueta redondinha, né? Se mexendo assim, né? Mas não tem nada que agrade mais a gente do que o simbólico. É. É verdade. Porque ele preenche uma coisa que fica sempre... Isso. O que tá faltante, o simbólico preenche. Perfeito. É muito gostoso. Perfeito. 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 Que interessante. Tava ali o planeta. É que eu não tinha os instrumentos pra cada vez, né? Mas eu olhava aquela forma, assim, redondinha, né? Se agitando, assim. É um planetinha bebê também. Mas os sujeitos são muito gênios, né? Cada direção do espaço é um deus. Isso é muito bom. E eles têm um nome pra Via Láctea ou não? Isso eu preciso saber. Eu vou ler a tese ali. Tem, tem. Tem os nomes pra Via Láctea. Tem, tem. Eu acho isso. Você já falou disso. Aqui, olha a imagem do primeiro beijo. A primeira imagem... De um beijo. De um beijo. Você vê registrado, né? Olha. Isso é fantástico. Nossa, que lindo. E é curioso que foi...